E a Janaína Campos, artista plástica, foi homenageada na Câmara Municipal. Nós vamos ver agora no nosso quadro Cidade Cultural. Uma moção de regozijo foi entregue nesta quinta-feira na Câmara Municipal. A homenageada da noite foi a artista plástica Janaína Campos, que em uma cerimônia emocionante recebeu a moção e teve o apoio dos amigos e familiares. Sim, a gente fez uma viagem muito bacana, na qual a Janaína realizou um sonho da vida dela, que era conhecer Paris. E foi muito engraçado que a gente chegou lá, todo mundo queria ver lojas de roupa, essas coisas, a Janaína só queria ver arte. Ela acordava querendo ver museu, dormia querendo ver museu, e ela falava, eu preciso levar um pouquinho disso aqui para Paracatu. E foi bem interessante isso, que ela conseguiu absorver tantas coisas e trazer para Paracatu. E na alegria de poder ver aquilo ali tudo, que muitas pessoas nunca vão poder ver. E o que mais me comoveu quando ela falou que ela queria ir para Paris, ela falou assim, Deise, eu conheço Paris só pelo Google, que eu entro toda noite no Google e fico olhando as ruas, olhando os museus e tal. E eu falei, essa sim é uma artista verdadeira, né? É muito difícil falar da Janaína, sabe? A emoção que eu sinto em falar dela é a emoção que todo paracatóinse tem, né? Por andar pela cidade e ver a beleza que a cidade tem, feita pelas mãos e pela arte dela. Todas as pessoas que estiveram em Paracatu, ou ainda virão, com certeza terão contato com a arte feita pelas mãos dessa artista, que Paracatu tem muito orgulho. Sim, a gente era muito parceira, e Janaína muito peralta, fazendo todas as brincadeiras, todas as peraltices, desde pequenininha que ela era essa artista, né? Desde cedo que ela já se mostrou. Isso aí já vem de dentro. Janaína, assim, brigas também foram muitas quando a gente era pequena. Essa era custosa, cara, muito, muito, muito. A gente já brigamos muito, passou a fase, agora é só alegria, entendeu? Com o Madre, padrinho do molequinho dela, do Pedrão, né? E encho os olhos da gente de orgulho, né? Muito atlantosa. E recebendo a linda homenagem, né? Hoje foi muito lindo, muito bacana aqui a homenagem. A galera, todo mundo que gosta, teve presente. Isso aí. Talento, ele existe. A pessoa nasce com aquele dom, com aquele talento, né? Por exemplo, pra você tirar um artista plástico, você tira milhares de artistas plásticos, mas um talento artístico é uma coisa rara. E ao ser lapidada, ela vai brilhando mais ainda, né? E minha filha brilha, ela tem uma luz. Até eu, como um pai coruja... A gente vê a grande emoção. Eu acho que ela tem. E Deus nos deu essa alegria de tê-la como filha, né? A Adelita, a mãe dela, que ama também, né? Eu, como pai. E agradeço muito a Vera de ter lembrado de oferecer a ela essa homenagem, essa emoção honrosa, né? E nós ficamos muito alegres, muito satisfeitos de ela ter sido reconhecida. A Janaína, desde criança, era muito peralta e muito criativa. Então, eu sempre deixei a Janaína livre para as suas escolhas. Então, deu no que deu, Janaína. É uma artista que está sendo reconhecida não só em Paracatu, né? Pois é. E a gente fica muito feliz com esse reconhecimento, porque filhos, né? A gente sempre, né? Fica grata, muito emocionada, porque hoje foi tudo, assim, uma homenagem do coração. Então, eu estou muito feliz. E só tenho que agradecer, porque tudo dela é do divino. Então, só agradecer, gratidão. Minha mãe, como vocês podem saber, ela é muito criativa. Só que ela é assim com qualquer coisa. Por exemplo, meu irmão, ele é criança, né? Ele tem seis anos. E aí, todo dia, ela inventa uma atividade para ele. E qualquer coisa que ela tem que fazer, ela sempre tem que ser criativa. Qualquer tarefa do dia a dia. A moção foi concedida pela Câmara Municipal em um pedido da vereadora Vera Lemos. Olha, um pedido muito justo. É uma forma de reconhecer todo o talento, tudo que Janaína fez por Paracatu. E nós temos muito orgulho desse trabalho que ela realiza, principalmente da arte muralista, né? Onde ela leva a nossa cultura para os murais. Essa cultura regional da nossa cidade. Então, nós, paracatuenses, orgulhamos de ter essa artista plástica muito singular que é a Janaína. E como você considera o trabalho dela hoje aqui na cidade? Olha, eu acho que o trabalho dela é extremamente relevante para a nossa cidade. Seja na cultura, seja nas decorações, porque tudo que ela faz, ela faz com a alma, ela faz com o coração. Então, onde está o dedo da Janaína, o pincel da Janaína, ali tem uma marca que chama atenção, que traz alegria para todos os paracatuenses. Por quê? A gente se sente refletido na arte da Janaína. A homenageada, além de ser uma grande artista, é uma pessoa querida pelo seu jeito alegre e espontâneo. Janaína Campos recebeu com alegria e muita emoção a homenagem na casa. Muito emocionada e muito feliz. Durante as falas de todo mundo hoje, que foi todas as falas de coração, espontâneas, me tocou muito. E passou um filme na minha cabeça, lembrando de toda a minha trajetória, de todo o percurso que eu fiz até chegar aqui. Eu só posso ter uma certeza, sabe? Que a gente tem que fazer o que ama. Quando a gente faz o que a gente ama e persevera, sabe? Dá tudo certo. E a gente acaba através, principalmente da arte, fazendo a diferença na vida das pessoas. E eu fico muito feliz por isso. Só tenho gratidão, gratidão. Eu sei que é difícil, mas conta pra gente um trabalho seu de maior destaque e um que você se emocionou muito. Olha, o de maior destaque, sem dúvida, foi aquele mural do Bretas. Porque foi um sonho que eu tinha de fazer, um mural enorme, sabe? Mas eu precisava de uma oportunidade, um patrocínio, porque é muito grande. E realizar foi... Nossa, realizar um sonho é sempre maravilhoso, né? E o que mais te emocionou? O que mais me emocionou... Eu acho que também foi isso. Eu lembro que no dia da abertura do mural, eu chorei muito, igual eu chorei aqui hoje também. E o que mais me emocionou?